Um serviço gratuito para quem precisa de ajuda O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, reabilita e promove a inclusão social de famílias e cidadãos necessitados Está presente em mais de 100 municípios brasileiros São Bernardo do Campo, no ABC, possui quatro unidades para atender a população carente A situação de risco e vulnerabilidade social no Brasil, ou seja, que vivem em condições precárias de moradia e saneamento Não possuem emprego e que passam fome, podem pedir ajuda para o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social Em São Bernardo, mais de 13 mil famílias são atendidas pelo serviço O CRAS é a porta de entrada da família, então a família é referenciada No atendimento social é identificado o tipo de necessidade, encaminhamento para os serviços, benefícios Então o CRAS atua na prevenção e que não tem o rompimento de vínculos E para saber como o serviço funciona na prática, a Claudiene nos trouxe aqui na Vila São Pedro Para a gente conhecer o caso da dona Valéria, desde 2006 ela atendida pelo CRAS Boa tarde, tudo bem? Pode entrar Licença O que aconteceu na sua vida para você procurar esse atendimento? Bom, eu conheci o CRAS, sabe, num momento bem difícil, num momento que eu precisava de verdade, entendeu? Assim, eu estava passando por um problema familiar até mesmo, né, com meus filhos, na época com meu esposo Era um casamento bem conturbador, né, porque assim, era uma diferença grande de idade, né Meu marido na época tinha 28, eu estava com 12, então assim, era muito ciúmes Ele na época usava droga também, foi aí que veio, começou a vir a depressão, começou a vir as angústias Sabe, aquele amor próprio, eu não tinha de jeito nenhum, assim, se você perguntasse para mim, assim, amor de filho, eu não tinha O relacionamento durou 13 anos e com a separação Valéria acabou perdendo a guarda dos cinco filhos Ah, foi difícil, porque eu precisava dela nesse período e eu não tive Antes, quando eu morava na casa do meu pai, né, eu ficava muito triste porque eu não estava vendo minha mãe Desesperada, Valéria procurou o apoio do CRAS Vila São Pedro E a partir daí, sua vida começou a mudar Eles conversavam bastante comigo, falavam que eu tinha que cuidar de mim primeiro, cuidar dos meus filhos, tudo, né E assim veio por diante, né, que é onde eles vieram conversar comigo, veio me dar assistência psicológica de imediato E depois, onde que eles arrumaram emprego para mim, tudo, né E agora eu tenho amor, carinho, o que antes eu não tinha Sua mãe mudou em quê? Em tudo, temperamento, modo de conversar, de falar com a gente, tudo, tudo mesmo, parece outra pessoa Eu se sinto alegre, feliz e minha vida mudou muito com eles O CRAS é a porta aberta da referência, né, da proteção básica Que vem também para fortalecer a família Há três anos, Valéria se casou novamente e teve mais um filho O pequeno Alisson, de um ano e oito meses Hoje, ela mora com seis filhos e se sente uma mulher realizada Sou casada novamente com uma outra pessoa, então, assim, muito feliz hoje No Brasil, mais de 19 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza nos últimos dois anos Desse total, 16 milhões foram por intermédio do Brasil Carinhoso, que faz parte do programa Brasil Sem Miséria Outros três milhões de brasileiros deixaram esta condição por causa do Bolsa Família Para falar sobre a importância dos programas sociais no Brasil A gente está recebendo aqui no estúdio do seu jornal A gerente de proteção social básica de São Bernardo do Campo A Vanessa Carlinda Boa noite, Vanessa Boa noite, tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Prazer é nosso A gente acabou de ver uma reportagem muito bonita sobre o CRAS Eu gostaria que você falasse Qual a importância do CRAS no plano Brasil Sem Miséria? Em São Bernardo, por exemplo Então, em São Bernardo, a gente tem várias ações, a gente tem os programas E o município vem focando prioritariamente as ações pactuadas com o governo federal Pra dar condição, de fato, pra que essas famílias possam superar as suas vulnerabilidades E ter autonomia, né? Como esse caso dessa família que a gente acabou de ver a reportagem aqui anteriormente Então, o CRAS, ele está no território, ele é uma unidade pública Com equipe lá, descentralizada Pra fazer a gestão de todos os programas sociais do governo federal Em cada área do município, né? Prioritariamente as questões de assistência social, saúde e educação Dando condição pra essas famílias estarem retomando seus processos de autonomia Fala pra gente, Vanessa, por favor O que é o plano Brasil Sem Miséria? Então, o plano Brasil Sem Miséria é uma ação do governo federal No âmbito nacional, ele tem em torno de 100 ações Que elas são específicas pra cada território do país Então, tem ações que elas são pertinentes, por exemplo, somente à região norte Como o Bolsa Verde ou o Água para Todos, como na região do Semiárido Que são ações diferentes, no caso, pra região sudeste, sul Em caso, no São Bernardo, especificamente, a gente tem ações mais específicas Voltadas pra questão do Pronatec, que é o Programa Nacional de Qualificação do Ensino Técnico E também ações específicas de famílias que já vêm recebendo o Brasil Carinhoso E quantas famílias são atendidas? Olha, hoje nós temos 22 mil famílias recebendo o Programa Benefício do Bolsa Família E 3.225 famílias beneficiárias do Brasil Carinhoso Então, além do benefício que elas já recebiam regular do Bolsa Família Eles recebem a complementação desse benefício pelo Brasil Carinhoso Que é uma ação do Brasil Sem Miséria Que é focada na geração de renda No repasse de transferência de renda pra essas famílias Há instantes atrás, a gente viu na reportagem da Michele O resultado da ação do CRAS Nenhuma Família Se reestruturou todo mundo dentro daquela circunstância Vocês têm de que forma o retorno? Como é que vocês percebem o resultado do Plano Brasil Sem Miséria? A questão da transferência de renda é essencial para que as famílias tenham autonomia Para a questão de alimentação, complementação de custos necessários A subsistência delas O acompanhamento sócio-assistencial é essencial Então as nossas equipes, as nossas técnicas Elas têm toda a orientação para estar junto dessas famílias Para prover esse acompanhamento E trabalhar o território prioritariamente as ações de educação e de saúde Para que essas famílias tenham todo o aporte de serviços mais próximos a elas Que elas não tenham que se deslocar tanto E que o município tenha condições de fazer essa leitura De qualificar os serviços públicos prestados a essas famílias Para que elas tenham condições de melhorar as suas relações Então esse é o nosso objetivo Unir a questão da renda Com a questão da qualificação profissional De oportunidade E a questão de qualidade ao serviço público Que esse é o nosso papel Vanessa, como é que você responde àqueles que criticam Os planos do governo federal E especificamente com relação ao plano Brasil sem miséria E dizem eles que o governo está dando peixe Mas não está ensinando a família, a pessoa a pescar Olha, a gente conversa muito que a gente não pode tratar igual os diferentes Entendi Então, como é que você vai ensinar a pessoa a pescar Se ela não tem acesso ao rio e ao peixe Se não tem rio, não tem peixe Então ela não vai conseguir pescar Então é responsabilidade do governo É responsabilidade do Estado Providenciar o rio Providenciar o peixe E aí sim, essa pessoa vai ter condições de aprender a pescar Se ela não tem essa oportunidade Se ela não tem acesso à estrutura de serviço do poder público Como é que ela vai ter condições de se prover sozinha? Nós vivemos num sistema capitalista Que suprime As pessoas oprime Suprime as necessidades É uma dificuldade tremenda Tudo você paga Tudo tem um valor E boa parte dessas famílias Elas foram excluídas dos processos Elas não têm condições sozinhas De superar essa situação de vulnerabilidade Então está aí a importância do governo Do investimento Essa semana teve o encontro nacional de prefeitos Sim E a ministra Tereza Campelo Foi enfática de que É nossa responsabilidade Responsabilidade do governo Ampliar, qualificar E chegarmos a 100% de cobertura De todos os programas sociais E São Bernardo está quase lá Nós temos aí uma cobertura do Bolsa Família Em 86% E é o objetivo do governo municipal agora Nossa secretária está tomando todas as ações É para que a gente consiga atingir a meta de 100% Dos programas sociais na cidade Entendi perfeitamente a sua análise A respeito das críticas E eu digo para você que eu concordo Concordo com você plenamente Tem muita gente nesse Brasil Que não teve as mesmas oportunidades Que eu e que você Muito obrigado pela tua presença Parabéns pelo trabalho Fique à vontade para voltar quando quiser É só convidar que a gente vem A gente é que agradece a oportunidade De falar de uma ação tão importante Como essa do nosso governo Obrigada A gente tem o prazer em te ouvir A gente tem o prazer em te ouvir